O de quem não quer dividir esse refri com a minha mulher Nessa casa não consegue beber uma garrafa inteira sozinha E quero evitar os desperdícios desse líquido preto Verde e docinho, docinho e cheio, cheio de gás Que é uma delícia, pra ser de cidade Que é uma delícia, pra toda a família Que é uma delícia, reúne os animos Como é que pode tanto um gordo assim num líquido preto Preto e docinho, docinho e cheio, cheio de gás Que é uma delícia, te deixa gorda Ninguém sabe a fórmula, mas tem muito sódio E cura a ressaca, te faz fanaca Como é que pode tanta mágica assim Líquido preto, preto e docinho, docinho e cheio, cheio de gás Líquido preto, preto e docinho, docinho e cheio, cheio de gás